Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos os nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Aprenda o que estudar de RLM para o concurso do Pedro II. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E claro, não poderia esquecer de ressaltar aí o material. Baixe o material da aula e entre para nossa lista VIP. Entrando para nossa lista VIP, já é automático. Baixou o material, você já está credenciado, você já faz parte da nossa lista. Entrando para nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Legal? Recadinho dado. Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a um depoimento sensacional. E eu até repeti, né? Coloquei no aulão do MP e coloquei novamente no aulão do Pedro II, porque realmente, pessoal, esse depoimento, ele é sensacional. Impactou de uma forma muito positiva toda a equipe MPP e mostrou para a gente, né? Vai mostrar aí para vocês, né? Vamos compartilhar com vocês aí, mas mostrou para a gente que realmente estamos no caminho certo. Então, acompanha esse depoimento, pessoal. Olha que depoimento bacana. Estou até emocionado, sendo sincero para vocês. Olha que depoimento sensacional. Deixa eu até sair aqui. Depoimento da Simone. Olha que depoimento. Olá, sou a Simone Silva. É com muita alegria, felicidade e um enorme sentimento de gratidão que venho aqui agradecer e dedicar a vocês o meu primeiro lugar no concurso de PAEI no município do Rio de Janeiro. Lindo demais, né? Eu sempre tive dificuldades com relação à matemática, porém, sempre busquei estar estudando com vocês. Desde que conheci o MPP, não larguei mais. Passei a estudar matemática, somente com vocês. Muito obrigado, professor Renato Oliveira, Marcos e Tiago, pelas excelentes aulas com riqueza de macetes que super facilitam a minha compreensão. Essa primeira colocação na ampla concorrência e nas cotas também dedico a vocês. Parabéns pelo excelente trabalho e dedicação e por ajudar as pessoas, assim como eu, a realizar seus sonhos e objetivos. Muito obrigada, Simone Silva. Então, pessoal, não preciso nem falar, né? Olha aí, a transformação, né? Transformar sonhos em realidade. Foi fácil ela chegar lá, ela chegar no objetivo dela? Não, não foi fácil. Mas ela conseguiu. Por quê? O primeiro passo é ela acreditar, pessoal. Então, você tem que acreditar que é possível. Tirar essa coisa tacanha aí da sua cabeça. Ah, eu não consigo. Matemática não é de Deus. Eu não consigo aprender. Por que que isso cai no meu concurso? Vários porquês e nenhuma atitude, né? E não adianta. Cada vez mais a matemática e o raciocínio lógico estão sendo cobrados em diversos concursos. E no Pedro II vai cair, né? O famoso RLM, o raciocínio lógico matemático. Cai matemática e cai, né? O raciocínio lógico. Então, pessoal, vamos juntos. É possível. No final, a gente sempre dá algumas orientações, né? Sobre aqui os nossos cursos. Tem o premonição que vamos lançar. No finalzinho vamos trocar uma ideia. Então, pessoal, é possível sim. Eu acredito em você. E vamos juntos nessa caminhada, legal? Vou fazer aqui a transição. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Sem mais delongas, tá aí a nossa aulinha. Começamos aqui com as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Tá aqui, ó, o meu Instagram. Vai lá, ó. Tô precisando de seguidores. Tá faltando pouco pra chegar aos 10 mil. Renato até me zoa, né? Não sou um cara muito ativo nas redes sociais, mas tô começando a me interessar, né? É necessário até pro nosso trabalho aqui. Falei de uma maneira melhor. Então, vá lá no meu Instagram pra chegar logo aos 10 mil. Tá faltando um pouquinho. E agora, pessoal, se embora, primeira questãozinha. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Vamos lá, pessoal. Toda provinha do Pedro II cai uma questão de porcentagem. Com certeza é um tema certeiro na sua prova. Vamos lá. Sobre o total de 45 técnicos judiciais e auxiliares que trabalham numa unidade numa unidade do tribunal, sabe-se que, vamos lá, 60% do número de técnicos não praticam esporte. 40% do número de auxiliares não praticam esporte. E 10 técnicos não praticam esportes. Nessas condições, o total de... Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui pelo técnico. Por quê? Ele fala pra gente aqui o seguinte, ó. Que 10 técnicos não praticam esportes. Isso corresponde a quanto? Percentualmente falando. Pô, pessoal, se 60 praticam, 40 não praticam. Sim ou não? É só pegar aqui a diferença, ó. 100 menos 60. Quanto é que dá 100 menos 60? 40. Então, percentualmente falando, 40. 40. Então, percentualmente falando, 40% dos técnicos não praticam esportes. Então, eu vou fazer aqui uma regrinha de 3, ó. 40% equivale a 10 e 100% equivale a X. Regrinha de 3, ó. Fazendo essa regrinha de 3, pessoal, melhorar aqui um pouquinho essa letra. Fazendo essa regrinha de 3, ó. Fazendo essa regrinha de 3, vamos descobrir o total de técnicos. Eu vou colocar até aqui em cima. Técnicos, ó. Até químicos. Então, fazendo a regrinha de 3, eu descubro, né, o total de técnicos. Então, vamos lá. 40% equivale a 10 e 100% equivale a X. Vou cruzar, né? Cruzou, multiplicou. Vai ficar 40X igual a 1.000. Tudo lindo. X vai ser igual a 1.000 dividido por 40. Facão no zero aqui, ó. Pou, pou. Inimigo agindo aqui, né? Melhorar um pouquinho. Tem um toque. Então, vamos lá. X vai ser igual a 1.000 dividido por 40. Pou, pou. 100 dividido por 4 vai dar 25. Então, o que que significa esses 25 que eu achei aqui, pessoal? É o total de técnicos. Então, vamos lá, ó. Existem 45 técnicos e auxiliares. Então, se eu tenho, ó, técnico. Se eu tenho 25 técnicos, eu tenho quantos auxiliares? Pô, Marcão, é só diminuir. 45. Vou fazer a quantia aqui embaixo, que vai facilitar. É só diminuir. 45 menos 25. Vai dar 20. Então, eu tenho... Isso aqui já é um fato. Eu tenho 25 técnicos e 20 o que, pessoal? Auxiliares. Só que aqui eu já mato a questão. A resposta é a letra E, ó. Eu tenho um total de 20 auxiliares. Então, pessoal, nem preciso olhar as outras. Gabarito. Letra E. De eu vou passar no Pedro II. Tá? Repetindo aqui. Eu encontrei o total de técnicos. Pela regrinha de 3, ó. Encontramos aqui o total de técnicos. 25. Então, se eu tenho 25 técnicos, eu tenho 20 auxiliares. Por quê? 45 é o total de técnicos junto com os auxiliares. É o somatório dos dois. Se eu tenho 25 técnicos, 45 menos 25 vai dar quanto? 20. Eu tenho 20 auxiliares. Só que aí, você vai fazer ali, né? Vai dar uma olhada nas opções. Olhando. Ele fala aqui, ó. Técnicos. 28. Não. Auxiliares, 20. Sim. Para tudo. Marco V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Passamos agora para a próxima questão. Da matemática. Passamos para o raciocínio lógico. Questãozinha clássica de argumento. Não é isso, pessoal? Então, qual é o bisu para resolver essas questõezinhas de argumento? Primeiro passo é a gente considerar que todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. Legal? E agora eu vou até aparecer aqui novamente. Vamos lá. Eu vou até aparecer aqui para trocar uma ideia com vocês. Método MPP. Sem então. Repete aí na sua casa. Verdadeiro. Coloca aí no bate-papo também. Vamos lá. Esse é o macete do sem então, da condicional. Verdadeiro. Só vai para frente. E falso. Só vai para trás. Legal? Verdadeiro. Verdadeiro. Só vai para frente. E falso. Só vai para trás. Ah, Marcão. Isso vale para todo mundo. Não. Esse macete. Ele só pode ser aplicado no sem então. E isso faz a gente ganhar muito tempo na prova. Olha só. Vamos lá. Vou colocar em prática aqui. Simbora. Olha que legal. Primeira frase aqui. Vamos começar de baixo para cima. Essa aqui é a minha referência. O passarinho canta. Isso é verdadeiro. Beleza. Passarinho não canta. É falso. No C então. No C então. Falso só vai para trás. Então se a segunda é falsa. A primeira também tem que ser falsa. Falso com falso. Vai dar verdadeiro. Tudo ok. Então minha casa é vermelha. É falso. Minha casa não é vermelha. É verdadeiro. Aí vamos analisar a frase de cima. É o C então novamente. Aí o que diz o macete? Falso só vai para trás. E o verdadeiro só vai o que pessoal? Para frente. Então se a primeira é verdadeira. Nem troca ideia. A segunda também é verdadeira. Analisamos todo o nosso argumento. Olha como a gente ganhou tempo com esse macete. Agora vamos encontrar a conclusão. Ela tem que ser verdadeira. A minha casa é vermelha. Isso é falso. Só que aqui é o E. No E. Se um é falso. Já garante que o resultado é falso. Então não pode ser a letra A. A letra B de bola. A minha casa não é vermelha. Isso é verdadeiro. Está tudo lá no argumento. E o meu cachorro late. Verdadeiro. No E. Tudo V dá V. Opa. Gabarito. Letra B de bola. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Tio Marcos. Analisa as outras para mim? Com certeza. Vamos lá. Letra C. Minha casa é vermelha. Essa premissa é falsa. É só olhar lá no argumento. Minha casa é vermelha. É falsa. No E. Se um é falso. Já garante que o resultado é falso. Então a letra C está fora. Minha casa não é vermelha. Isso é verdadeiro. Legal. Deixa eu apagar aqui. Minha casa. Não é vermelha. Isso é verdadeiro. Legal. E. Aí eu preciso achar outra. Meu cachorro não late. Meu cachorro late. Ó. Meu cachorro late. É verdadeiro. Meu cachorro não late. É falso. No E. Se tem um falso. O resultado é falso. V com F dá F. Perfeito. E a letra E. Vamos lá. Se o passarinho canta. Passarinho canta. Verdadeiro. Cachorro não late. Falso. Aí pessoal. Tudo lindo. Vera Fischer. É falsa. Vera Fischer. É feia. O Vasco ganha do Flamengo. Falso. Então pessoal. V com F dá F. Então. Tá aí. A única verdadeira. É a letra B. De bola. Gostaram desse macetezinho aí. Da condicional. Perfeito né. Agora pessoal. Vamos lá. Um outro tema. Muito certeiro. Da nossa prova. Vai ser. Relações arbitrárias. Está lá no seu edital. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares. Patenteamos aqui no MPP como associações lógicas. Vamos lá. Ele vai associar pessoas com alguma coisa. Olha aí. Raul, Sérgio e Tiago vestem camisas de cores diferentes. Um veste a camisa verde, o outro amarela e o outro azul. Suas gravatas são também nas cores verde, amarela e azul. Cada gravata de uma cor. Aí ele começa agora com as informações. Mas antes, vamos montar uma tabelinha. Por quê pessoal? Para resolver esse tipo de questão, montamos uma tabela. Qual é a ideia da tabela? Organizar. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Raul, Sérgio e Tiago. Camisa. Temos a camisa verde, a camisa amarela e o outro tem a camisa azul. Temos aqui a gravata verde, a gravata amarela e a gravata azul. Aí vamos lá pessoal. Tudo que for falado, eu tenho que marcar aqui na minha tabela. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma tabela. Vai ficar torto. Deixar sem as linhas mesmo, senão vai ficar muito torto. Vamos lá. Dá para entender. Vamos lá pessoal. Começando aqui. Ele fala o seguinte. Somente Raul tem camisa e gravata da mesma cor. Isso aqui é fundamental para a gente matar a questão. Cor nenhuma das duas peças de Sérgio é azul. Então, cor de nenhuma das peças, cor de nenhuma das duas peças, perdão, de Sérgio é azul. Eu tenho que marcar isso na minha tabela? Sim. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que nem a camisa e nem a gravata do Sérgio são o que? Da cor azul. É da cor azul. Gravata. A gravata de Tiago é o que? Amarela. Eu tenho que marcar isso na tabela? Sim. A gravata do Tiago é amarela. Então, está aqui. É uma correlação. Ok. A gravata do Tiago é amarela. Só que quando eu marco ok pessoal, eu tenho que eliminar linha e coluna da parte da tabela que eu estou correlacionando. Que no caso aqui é a gravata. Marcou ok? Elimina linha. E elimina o que? A coluna. Só que nessa que eu vou eliminando, vai aparecendo os outros. Qual é a cor da gravata que sobrou aqui para o Sérgio? A verde. Ok. Marcou ok? Tem que eliminar. Linha e coluna. Aí por eliminação eu vou encontrando os outros. Qual é a cor da gravata que sobrou para o Raul? Sobrou a gravata azul. Aí eu mato a questão, pessoal. Por quê? Somente o Raul... Olha lá no início. Somente o Raul tem camisa e gravata da mesma cor. Então, se a gravata do Raul é azul, com certeza a camisa do Raul também tem que ser azul. Só que quando eu marco ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Aí, pessoal, acontece uma coisa muito legal nessa questão. O aluno que não presta, o aluno que não fez as marcações e não prestou atenção nas informações, ele fica perdido. E agora? O que eu faço? Pessoal, ele deixou bem claro aqui para a gente. Somente. Apenas o Raul tem a camisa e a gravata da mesma cor. Ou seja, se o Sérgio tem a gravata verde, ele não pode ter a camisa verde. Então, a camisa do Sérgio, com certeza, é amarela. Ok. Linha e coluna. A mesma coisa vai para o Tiago. Se o Tiago tem a gravata amarela, ele não pode ter a camisa amarela. Então, o Tiago, perfeito. Ele só pode ficar com a camisa verde. Aí, pessoal, fechamos a nossa tabela. Olha como tudo está organizado aqui para a gente. Raul, vamos lá. Ele tem a camisa azul e a gravata azul. Perfeito. O Sérgio, ele tem a camisa amarela e a gravata verde. E o Tiago, ele tem a camisa verde e a gravata amarela. Baseado nisso, vamos agora marcar a opção correta. A camisa do Tiago é azul? Não, a camisa do Tiago é verde. Está aqui. A camisa do Raul é verde? Não, a camisa do Raul é azul. Está fora. A gravata do Sérgio é azul? Não. A gravata do Sérgio é o quê? É verde. Beleza? A gravata do Sérgio é verde. Aí, vamos lá. A camisa do Sérgio é amarela? Sim. A camisa do Sérgio é amarela. Então, gabarito. Letra D. De Deus. Legal? Fui passo a passo ali. E essa foi a resposta correta. Vamos lá, pessoal. Agora, vamos de tabela à verdade. Pedro II adora a questãozinha de tabela à verdade. O que ele está pedindo nessa questão? Dentre as alternativas abaixo, considere o valor lógico das proposições compostas. A única falsa é? Então, ele quer aquela de valor lógico falso. Aí, vamos lá. Quem é o cara que está aqui no meio? É o O. O que diz a tabuada do O, pessoal? Dá até para eu aparecer aqui. Eu vou ficar no cantinho aqui com vocês. Olha lá. Não está tapando a questão, não. Vamos lá. O que está dizendo aí? O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Em outras palavras, se 1 for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, 3 mais 4 é igual a 7? Verdadeiro. Então, no O, se 1 for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Legal? Ah, Marcão, eu fiz do outro lado. 25% de 60 é igual a 18? Falso. 25% de 60 dá 15. 25% de alguma coisa, pessoal, é como se você pegasse 60 e dividisse por 4. Então, V com F vai dar V no O. Mas não precisava você perder tempo fazendo essa conta. Como ele está pedindo? Isso aqui é importante. Ele quer a falsa. Seguimos. Vamos lá. A letra B é o E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, se tem um falso no E, isso garante que o resultado vai dar falso. Então, olha que bacana aqui. Vamos lá. 4 mais 4 é igual a 8. Isso é verdadeiro. 3 mais 5 é igual a 7? Falso. Então, no E, se tem um falso, garante que o resultado é falso. Então, com certeza, a resposta é a letra B de bola. Tio Marcos, faz as outras para mim? Com certeza. Vamos lá. Agora, pessoal, o C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só dá falso no caso da Vera Fischer. Então, vamos lá. 2 mais 3 é igual a 4? Isso é falso. Pessoal, nunca vai aparecer aqui V com F. Então, se a primeira é falsa, já garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? Nunca vai aparecer V com F. Não vai dar para colocar aqui a brincadeirinha. Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia. E assim vai. Mas, vamos lá. Fazendo aqui do outro lado, a galera que tem medo. 1 mais 4 é igual a 3? Falso. Então, pessoal. Falso com falso no C, então. Dá verdadeiro. Legal? O único caso que dá falso é V com F. Agora, vamos lá. O C e somente C. Está aqui. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. Então, 1 mais 4 é igual a 4? Falso. 2 mais 3 é igual a 6? Falso. Iguais ou diferentes? Iguais. Então, pessoal. Se os valores são iguais, o resultado é verdadeiro. Legal? Então, gabarito. Deixa eu voltar aqui. Letra B de bola. Legal? Beleza? Voltamos aqui. E vamos seguir em frente, né? Tudo lindo, né? Vamos lá. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá. Próxima questãozinha. Está aqui, ó. Vamos lá. Num processo trabalhista, pretende-se formar uma comissão composta por dois advogados e três representantes de uma empresa. Se há seis advogados para serem escolhidos e nove representantes de uma empresa, o total de comissões distintas que poderão ser formadas nesse processo será... Então, pessoal, qual é a jogada aí? Falou em comissão... Opa! Falou em comissão... Falou em combinação... Isso aí já tem que estar no sangue. Falou em comissão... Falou em... Combinação. E como é que a gente vai fazer aí a combinação, pessoal? Vamos lá. É muito simples. Ó. Eu quero que a minha comissão tenha dois advogados. Só que dois advogados de quantos? De seis. Então, vai ser combinação de seis para dois. E... Ó. O E significa multiplicação. Três representantes de uma empresa. Três de quantos? De nove. Então, vai ser combinação de nove para três. Aí, pessoal, método MPP. Vamos lá. Combinação de seis para dois. Seis abre quanto? Dois. Aí você vai abrir dois números. Seis e o cinco. Abre dois, divide por dois. Dois o quê? Fatorial. que é dois vezes um. Passando aqui o facão, ó. Seis por dois vai dar três. Três vezes cinco. Quinze. Então, eu já sei que combinação de seis para dois vale quinze. Agora, eu vou pegar aqui combinação de nove para três, ó. Sem o uso da fórmula. Macetezinho. Nove abre três. Aí você vai abrir três números em cima. Começando no nove e sempre na ordem decrescente do maior para o menor. Nove, oito e sete. Abriu três? Divide por três. Três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Facão nos caras, ó. Pou! Pou! Nove por três vai dar três. e oito por dois, ó. Pou! Pou! Oito por dois vai dar quatro. Três vezes quatro. Doze. Doze vezes sete, oitenta e quatro. Aí, pessoal, tudo lindo. Por quê? É só fazer ali a multiplicação. oitenta e quatro vezes quinze. Que vai dar mil duzentos e sessenta. Gabarito. Letra E de eu vou passar no concurso do Pedro II. Não vai embora, não. vamos trocar uma ideia. Chegou a hora da gente bater um patoinho. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los aí. Você que chegou aqui até o final, parabéns. Comemore. É mais uma vitória. É mais uma etapa finalizada. Você chegou ao final desse salão e com certeza lá na frente isso vai te ajudar. É sempre uma preparação. Você está sempre ah, Marcão, pô, hoje eu não fui muito bem. Errei algumas questões. Cara, faz parte. Você vai anotar tudo isso. É a sua deficiência. Caramba, Marcão, eu estou errando essas questões aí de combinação. Eu não estou conseguindo identificar. Então, cara, estuda a análise combinatória. Pô, Marcão, aquela questão de porcentagem deu ruim. Estuda a porcentagem. Então, esses aulões, eles são importantes para a gente sinalizar melhor dizendo as nossas deficiências. Isso é legal porque você vai tratando disso. Ainda há tempo. A prova é mês que vem e por ser o nosso curso online dá essa possibilidade de você traçar uma estratégia até a data da prova e você ir estudando pelos vídeos. Na hora do almoço, no intervalo que você tem no seu trabalho, no ônibus. enfim, cara, desculpa, a gente tem várias. Todo ser humano, todo mundo tem várias desculpas para tudo. Agora, colocar um plano em ação que é difícil. Traçar uma estratégia e cumprir aquilo ali, ter a disciplina que é difícil. Várias pessoas vão aparecer no seu caminho e ninguém vai te chamar para estudar, isso eu te garanto. Agora, para te tirar da reta, vários, vamos sair, vamos tomar uma cervejinha, vamos à praia, cara, vai aparecer vários. Aí é uma escolha. Por isso que eu falo, o sucesso é uma decisão, pessoal, é uma decisão. Se afaste de algumas companhias, da galera que te bota para baixo, você acha que te joga para cima, você acha que está indo, vou sair, vou beber, vou medicar, faz depois. depois. Agora é foco total, é imersão, vamos juntos. Então, pessoal, está aqui, uma solução para o seu problema. O que eu falo para os alunos? Que os alunos, eles são, na verdade, é um complemento. Você tem que ter um embasamento teórico. Uma ou outra matéria você até domina, mas você não domina tudo. E quem vai te dar essa sustentação? Quem vai te dar essa base? É o nosso curso teórico. Está aí, e tem dois bônus nesse curso. Então, eu vou te fazer um convite. Aqui, na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do nosso curso. Você vai clicar nesse link, vai assistir uma aulinha gratuita e vai olhar, pessoal, todas as informações sobre o curso. E lá, de uma forma muito clara, vai estar lá, a gente vai, lá na página de venda do curso, vai estar te mostrando passo a passo quais são esses bônus. Colocamos lá também outros casos de sucesso. Tem vários casos de sucesso, como o da Simone. E isso, você vai olhando que o curso, que o seu investimento, no final das contas, será o melhor possível. Lembre-se, na caminhada, tem mais dor e sofrimento do que alegria. Mas, no final, vem a recompensa. Imagina, você chegar à casa, um dia cansado, o patrão perturbando, aí você chega lá na sua casa, está lá aquela cartinha, te convocando, prefeitura do Rio de Janeiro, governo, estado e tal. Imagina, pessoal, quando você chegar na sua casa, você receber isso. Aí você vai falar, valeu a pena cada centavo investido. Legal? E, mande uma mensagem lá para o nosso, para a nossa central de atendimento. Vou colocar até o número aqui, já até esquecendo. Premonição, pessoal, vamos lançar o Premonição Pedro II. Aí você vai mandar uma mensagem para esse número aqui, 97, já até esquecendo, 97-02-99-443. Falar com o Júnior, tá? Você vai mandar lá uma mensagem. Quero participar do Premonição Pedro II. Simples assim. Quero participar do Premonição Pedro II. Ah, Marcão, já tem esse curso, já vi muita teoria, agora eu quero exercícios. Então, pessoal, está aí. Lançaremos no início de setembro o Premonição Pedro II. é um curso de exercícios, são 40 questões, divididas em 4 blocos de 10, que com certeza vai fazer toda a diferença na sua prova. Se você não quer teoria, está aí, né, o curso de exercícios que iremos lançar. Por que que eu estou mandando você, né, por que que eu estou pedindo para você entrar por essa lista? Porque você vai entrar na pré-venda exclusiva. Antes do lançamento do curso, faremos uma pré-venda exclusiva para a nossa lista VIP, que é a galera que está nessa lista aí do WhatsApp. Aí você será contemplado com descontaço, né? Você vai ter aí um investimento menor. A ideia é essa. Então, entre para a nossa lista VIP do Pedro II. Legal? Recadinho dado. Agora vamos à nossa mensagem, pessoal. Olha que mensagem bacana. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. Então, pessoal, nunca perca a vontade de vencer. Ah, Marcão, pô, fiz o concurso para a gente, educador do Rio, não passei. Fiz o concurso para a TEF, não passei. Estou chateado. Estou desanimado. Cara, levanteando. Vamos lá. Você só vai atrapalhar aí o seu processo cada vez mais. Não encare a derrota como uma coisa ruim. Vamos pensar dessa forma. A derrota é apenas mais uma etapa do sucesso. Você tem que aprender com as derrotas. Por que você não passou? Faz uma análise. com certeza você vai encontrar a resposta. Tá legal? Tira essa coisa da tua cabeça de ficar ah, pô, fulano não estudou nada, passou. Cara, tira isso. Tira esse pensamento da sua cabeça. Pense em você. Seja sincero com você. Por que você não passou? Ah, pô, eu só assisti aulas do YouTube e achei que eu ia me dar bem com o que eu sabia. Enfim, você vai achar, você vai encontrar o erro e juntos conseguiremos. Juntos venceremos. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Um forte abraço. Fique com Deus e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, um abraço.